Mais uma vez, a gente vai ter que usar a brecha desse quadro, cara. Não teve ninguém pra gente botar ali como oito. Não teve um destaque negativo no jogo. Eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu pensei. Não veio ninguém na cabeça. Em algum momento ali, as costas dos laterais tinham algum espacinho ali. Mas, cara, coisa boba, assim. Detalhe, um mísero detalhe. O Bento quase falhou. Se tivesse saído o gol dos caras, poderia ter sido o Bento. Mas também acho que é injusto botar o Bento. Então, novamente, a gente vai falar de 80 e 80. E um cara que nunca tinha entrado nesse quadro, né? Que é o Paulo Turra. E eu acho que ele tá merecendo ser destacado. Tá merecendo ser exaltado. Porque o treinador, ele precisa ter conhecimento tático. Ele precisa saber dar treino. Ele precisa saber escalar um time. Ele precisa saber substituir. Precisa ter uma visão muito apurada ali pro jogo de futebol. Mas eu acho que o mais importante de um treinador é como ele lida com seu elenco no vestiário. É como ele convence esses quase 30, 35 atletas que a ideia que ele tá passando ali é o melhor pra equipe. E se esses quase 40 atletas ouvirem ele, as coisas vão acontecer. E o Filipão, ele batia muito nessa tecla na temporada passada. Quando as coisas estavam dando certo, os meninos estão me ouvindo. Os meninos estão fazendo combinado. Os meninos estão fazendo o que a gente tá pedindo ali. E quando as coisas não davam certo, o Filipão, ele também falava. A gente parou de fazer o que tava sendo combinado. E a impressão que eu tenho nesse primeiro momento do trabalho do Paulo Turra, óbvio, são seis jogos de campeonato estadual, precisa ter toda a calma do mundo, precisa ter toda a noção do que o momento pede. Mas nesse começo de trabalho, que é o que a gente tem pra opinar, pra analisar, eu tenho a visão que os jogadores, eles compraram muito a ideia do Turra. E a ideia do Turra agrada mais os jogadores do que a ideia do Filipão. Eu posso estar viajando, mas eu vejo uma intenção do Atlético jogar mais. Eu vejo a intenção do Atlético controlar mais as partidas. Eu vejo a intenção do Atlético ser mais dono do jogo. Óbvio, não abandonando o jogo longo. Ontem teve gol de jogo longo. Kelvin faz o lançamento, Terence entra na área e finaliza. Não abandonando a pressão, ontem teve gol de pressão, como vem tendo em todos os jogos. Então não precisava abandonar os conceitos do jogo do Filipão. Não precisava abandonar e ignorar tudo o que foi feito em 2022. Mas precisava melhorar a execução. Precisava apresentar mais ideias. Precisava apresentar mais repertório. E nesses seis jogos, nessas seis vitórias, é o que o Paulo Turra faz. O time sabe jogar em transição, mas o time sabe jogar um jogo mais posicional, empurrando a defesa para trás, tocando bola, com uma boa rotação, numa boa velocidade. O time joga com dois pontas, joga com ponta construtor, joga com dois meias, joga com dois centroavantes, joga sem centroavante. Tem uma série de alternativas táticas e o Turra vem sabendo usar muito a versatilidade que esse time ele lhe oferece. O Turra vem tentando arrumar questão defensiva. A transição defensiva já melhorou muito. Óbvio, ainda falta bola aérea, ainda faltam outras situações. O time não alcançou o topo. E se o time alcançasse o topo no Campeonato Paranaense, eu ficaria muito preocupado. Mas o Campeonato Paranaense, ele está servindo pelo que ele foi proposto. Ser um campeonato de preparação. Está muito claro que o Atlético está sabendo usar o Campeonato Paranaense para melhorar. Está muito claro que o Atlético está sabendo usar o Campeonato Paranaense para se desenvolver ali dentro de uma ideia de jogo. E assim, isso é muito mérito do Turra. Isso é muito mérito desse treinador que recebeu uma oportunidade considerável e ele tem que mostrar que ele está pronto. Mas assim, da mesma forma que hoje a gente vê o Atlético não tropeçando contra times pequenos, times do interior, e a gente vê basicamente a Série A toda nos seus respectivos estaduais tropeçando contra times do interior, eu acho que a gente tem que reconhecer esse início do turno. Eu acho que se fosse outro treinador do mercado, se fosse um Roger Machado, se fosse um Dorival, a gente não estaria vendo o futebol que a gente está vendo, a evolução que a gente está vendo, o desenvolvimento do Atlético que a gente está vendo. Ainda é muito cedo, mas é animador. E a sequência de um trabalho é muito importante. A sequência de um trabalho potencializa tanto esse trabalho da comissão técnica quanto os jogadores. E eu não sei quantas vezes ele vai estar aqui, porque, assim, é um tema de vídeo quase que infinito. Exaltar David Terence é uma atividade assim que não tem fim. Porque cada partida que vem ele te surpreende mais. Mas eu vou insistir na minha análise lúdica, né? Depois a gente vai para o campo bola, depois a gente vai para o prático. É impressionante como o Terence ele se diverte jogando bola. É impressionante como o Terence ele é um cara que ele está ali dentro do campo de futebol, independente contra quem seja. E ele sempre vai muito bem. Porque para ele é um prazer, tá? E ele sempre ajuda o time. Ele sempre potencializa a equipe. E ele sempre se diverte. O Terence, ele é um cachorro. E eu não falo isso à toa. Tu já viu um cachorro com a bola? Como é que ele fica? Ele quer estar com a bola ali o tempo todo. Ele quer fazer, assim, acontecer quando a bola está ali no pé dele. E ele vai correr, ele vai se movimentar. Esse papo que o Terence não se movimenta no Buscajogo é uma loucura. O Terence faz questão de estar tocando na bola sempre. Não é à toa que já tinha dado quatro assistências na temporada contra o Azul e já anota mais dois gols. Já são seis participações diretas em gols na temporada. Ano passado foram 26. Será que esse ano supera o recorde? Será que esse ano o Terence vai ser uma versão melhorada do que ele foi em 2022? E olha que ele já foi maravilhosamente bem. E assim, o gol, o segundo gol é muito bonito, tá? Ele recebe o lançamento do Kelvin, o zagueiro falha, ele vai lá e faz o gol. Achei muito bonito. O primeiro gol também tem sua beleza, que ele tenta o passe, o zagueiro corta, ele aproveita a batida. Mas o lance que mais me encantou com sobras foi o lance que quatro marcadores fecham o Terence e ele acha que eu passo pro Canobe no gol do Arriagata. Aquilo ali é mais de Campo. Aquilo ali é encantador. Assim, é um cara que chama o jogo pra ele, chama a responsabilidade pra ele pra deixar os outros caras livres. Sabe quem eu via fazendo muito isso? Messi. E eu não tô comparando Terence e Messi, mas eu tô comparando talvez o meu prazer de ver os dois. óbvio, o Terence ele ainda tem muito a conquistar com a camisa do Atlético. Mas o cara que botou o Atlético em uma final de Libertadores, o cara que já foi campeão sul-americano com a camisa do clube, ele tem uma missão que é menor, mas é uma missão tão importante quanto. Esse time como um todo, essa comissão técnica como um todo, ser campeão paranaense vai aproximar muito esse time da torcida. Ser campeão paranaense eu acho que sacramenta o atestado título de Davi Perence com a camisa do Atlético. Porque desde que ele chegou ele já fez muito e cada vez faz mais. Não se cansa de fazer. É o jogador com mais participações em gol desde que chegou no Atlético. E não é à toa. Porque é o cara da assistência, é o cara do gol, é o cara da pré-assistência, é o cara da pressão, é o cara que fisicamente tá muito mais preparado essa temporada. Falo, repito, eu não tenho medo de nenhuma represália. O Atlético 2023 é novamente, assim como foi em 2022, o Atlético de Davi Terence. Tem ótimos companheiros, tem um Fernandinho, tem um Canobio, tem um Cuidio, tem um Jajá, tem enfim, vários ali. E eu acho que o Terence ele tá se divertindo mais vendo esses garotos crescerem. Porque ele toca a bola, ele vê o jogo acontecer. E em muitos momentos ele recebe essa bola de volta. O prazer de ver Vitor Bueno e Terence juntos ali, trocando, tabelando, pô, é muito legal. É muito legal. Esse começo de ano do Atlético tá sendo muito legal. Óbvio que o nível vai subir, óbvio que as dificuldades vão aumentar. Eu vou sentir falta de acompanhar esse Atlético desfilando no Campeonato Paranaense. Mas o Campeonato Paranaense sirva pra Atlético ter possibilidades de desfilar também. quando você vê as competições mais sérias, mais difíceis, mais importantes chegando e aí a responsabilidade aumenta, né? Mas nada que o Terence já não tenha se mostrado muito capaz de nos ajudar. O cara é muito bom, o cara é muito bom. O cara é muito bom,